Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, se vocês puderem e quiserem, se inscrevam no canal, deixem o joinha, o like, um comentário, acionem o sininho das notificações para receber as novidades, tudo isso ajuda o canal a crescer. Quem vos fala é o professor Carlos Maza. Muito obrigado e vamos então para a nova edição. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta terça-feira, 5 de outubro de 2021, em edição 46.739, onde, na página A13, portanto, no setor metrópole, nós voltamos a repercutir que as tempestades de poeira andam trazendo prejuízos para o interior do Brasil. A reportagem foi feita pela Priscila Mengue. Nuvens de poeira são alerta para extremo climático. Vejam, por exemplo, esta foto que ilustra a reportagem, o nível de visibilidade quase inexistente após a nuvem de areia atingir a cidade de Franca. Devastação recorde da Amazônia, que regula o regime de chuvas do sudeste, é apontada como uma das causas do problema. Esse fenômeno, em deserto, ele é chamado de Rabubi, e nós já fizemos, inclusive, um programa. Nós temos como destaque uma declaração do Marcelo Pereira, professor da USP, alertando sobre o risco. Deixar a Amazônia ter problemas de desmate é assinar atestado de óbito para a gente. Fenômeno registrado em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até no Maranhão exige ações locais e também de maior abrangência. Com proporções distintas, tempestade de terra e poeira, como as registradas em São Paulo e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão, nos últimos dias, demonstram a necessidade de ações para conter os extremos climáticos. A mudança exige tanto ações locais como a mudança nas formas de cultivo na agricultura, quanto de maior abrangência, como o fim do desmatamento da Amazônia. Nós estamos analisando isso a uma série de programas. Os especialistas vêm avisando. O Brasil começa a sofrer com boicote internacional, mas nada de uma política efetiva para melhorar o agronegócio, evitar o desmatamento e gerenciar os problemas climáticos e hídricos do país. Estudos, como o relatório do IPCC, que nós cobrimos em três programas, utilizando a reportagem da Superinteressante, de setembro de 2021, deste ano já haviam demonstrado que episódios como esses se tornaram cada vez mais frequentes e evidentes, e que o momento de mudar é agora. Embora essas tempestades, chamadas também de Rabub, sejam registradas em períodos de seca, de forma pontual, todos os anos, alguns casos recentes, como os da região de Franca e de Ribeirão Preto, chamaram a atenção pela força e pela frequência. Professor do Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto, Marcelo Pereira explica que os registros do fenômeno estão relacionados tanto a fatores locais quanto aos de âmbito mais amplo. Um dos principais é a devastação recorde da Amazônia, cuja evapotranspiração, a umidade liderada no ambiente pelas árvores, o equivalente à evaporação que os mamíferos e nós, seres humanos, sofremos, regulam o regime de chuvas de outras partes do país, como a região sudeste, que aquilo chega através das frentes úmidas e quentes vindas da Amazônia naquilo que chamamos de rios aéreos. A umidade é transportada pelos ventos em direção ao Oceano Pacífico, mas como tem a cordilheira dos Andes no meio do caminho, acaba sendo rebatida para o sul e o sudeste. Ainda bem, porque em águias de mesma latitude, em qualquer ponto do globo, nós temos desertos. Nós só não temos desertos aqui, exatamente por esta combinação de fatores geográficos. E são essas massas de ar que regulam as nossas chuvas, comentar. Não podemos esquecer que são fenômenos que ocorrem distantes, mas que estão muito ligados. Se a floresta amazônica continuar sofrendo, vai ficar cada vez mais irregular o cenário de chuvas. E a tendência é ficar cada vez mais seco, diz ele. Deixar a Amazônia ter problemas de desmatamento é assinar atestado de óbito para a gente. Se nós não aprendemos com a crise hídrica em bacias imensas, como as do Rio Paraguai e as do Rio Paraná, este ano nós não teremos outra oportunidade antes que o cenário seja caótico. Por outro lado, há também as questões locais. Um exemplo que o professor cita são as queimadas registradas em regiões atingidas pelo fenômeno, que deixaram fuligem e vegetação destruída, cujas partículas entraram em suspensão com a força dos ventos, espalhando um material prejudicial à saúde. Precisa haver uma preparação para combater de forma mais eficiente, senão as áreas vão ficar cada vez mais desprotegidas. As tempestades de areia registradas são, portanto, resultado dessa situação, aliada ao calor extremo, à secura e aos fortes ventos. A massa de ar frio e úmida se encontra com a de ar quente e seco. O ar úmido é mais denso e tende a ir para baixo, enquanto o ar seco tende a ir para cima. Quando isso acontece, há movimentação das massas. As frentes de rajada, quanto maior a diferença de temperatura entre as duas massas, mais fortes vão ser essas rajadas de vento, explica. Ele destaca que esse tipo de situação acontece em determinadas situações nessa época do ano, mas não com tanta frequência e intensidade como foi a do penúltimo domingo, por exemplo. É um mau sinal. Existem ciclos de secas mais intensas, mas os períodos estão cada vez mais secos e maiores, e o período de chuvas cada vez menos frequente. É indicativo de uma coisa maior. Por isso, são importantes iniciativas de recuperação, mas os resultados nem sempre serão um retorno exatamente ao que era antes. Danos muito grandes, às vezes, não dá para compensar. Professora do Departamento de Ecologia da UNB, Mercedes Bustamante, explica que o impacto das rajadas de vento também afeta ainda mais o solo já castigado pela seca, pois remove as camadas mais superficiais onde está a maior riqueza de nutrientes, inclusive as agrícolas e micro-organismos. Aquela nuvem, em Franca, por exemplo, é o latossolo de coloração avermelhada da região que foi levantado, portanto, sofreu o processo de erosão eólica e vai prejudicar a fertilidade da região. Para evitar que os nutrientes sejam perdidos, é necessário haver cobertura vegetal. Porém, a que é feita nas propriedades quando ocorre, acabou sendo, em parte, destruído pelas queimadas, restando o solo exposto, também revirado em outros locais por processos anteriores à semeadura. A docente destaca, portanto, que é preciso investir no desenvolvimento de novas formas de cobertura vegetal que estejam prontas para a ocorrência de rajadas fortes e que impeçam, evidentemente, o levantar do material particulado e que faz com que haja perda de nutritividade nos solos. Ao mesmo tempo, evitando estes prejuízos, como, por exemplo, o fechamento do comércio e o trânsito caótico. Portanto, nós estamos ficando por aqui com mais uma edição do seu Jornal do Maza que sempre analisa com vocês a questão ambiental, climática e os prejuízos causados pela má ação do homem. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até uma próxima. Tchau, gente!